Ah Não vai? Não vai? Vamos, vamos, vamos É pra sair as duas rodas do chão, vamos Se for borracheiro desse jeito, ele vai ser um rebelde de um borracheiro Nessa lerdeza O Zé Preguiça O Zé Preguiça tá fazendo tanta força Que já tirou a roda do chão, ó Olha lá o Zé Preguiça, ó Só que não quer tirar de trás, quer tirar da frente Olha lá, ele tirou as duas do chão já o Zé Preguiça, ó O Zé Preguiça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.